Olá, tudo bem? Nós vamos, nos próximos dias, postar vários vídeos importantes. E o tema desses vídeos é demonstração da presença de Deus nos negócios. Nós precisamos profissionalmente, através das nossas ações, independentemente de qual seja a sua atividade, nós precisamos mostrar que nós confiamos em Deus. Muitas empresas precisam apresentar resultados, muitas empresas estão sendo atingidas por conta desta crise causada pela pandemia do vírus Covid-19. Mas, independentemente desta situação atual, as empresas precisam prosperar, as empresas muitas vezes exigem e cobram, e as pessoas acabam se esquecendo que, sendo elas cristãs, elas precisam, através das suas ações, demonstrar que Deus existe. Nós precisamos mostrar a todos, precisamos mostrar a todos aqueles que nós temos contatos diretos ou indiretos, que nós confiamos em Deus. Precisamos mostrar que Deus nos dá estratégias. Precisamos mostrar que Deus nos dá condições para vencer as adversidades. e que, diante de tantas situações constrangedoras e problemas causados até mesmo pela concorrência no mercado, Deus nos dá condições e estratégias para que possamos progredir e sermos um instrumento na mão deles para abençoar muitas vidas que precisam. O livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 15 ao versículo 17, diz o seguinte, Diz-se Deus, eu irei com você e lhe darei vitória. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo? Se não fores conosco, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Precisamos, através das nossas ações, mostrar que nós somos diferentes. Precisamos mostrar, através das nossas ações profissionais, que Deus está contente conosco. Por isso, eu convido a você a assistir os próximos vídeos. Você também pode enviar os seus comentários, para que possamos, a cada dia a mais, através das nossas ações profissionais, mostrar que Deus é Deus na nossa vida. Semana retrasada, como acontece toda semana, a gente passa e-mails. Nós, da New Option Logistics, passamos e-mails, enviamos e-mails para os nossos clientes, para os potenciais clientes. E no nosso e-mail, no final, tem uma frase, nós confiamos em Deus. Um executivo, na qual eu tenho bastante conhecimento, ele me respondeu, dizendo, pare de mandar e-mails religiosos. E não é e-mails religiosos, são e-mails executivos, com informações profissionais, mas isso precisamos, na última linha do e-mail, ou das publicações, que nós confiamos em Deus. Para que vocês entendam a importância de expressar o amor a Deus, uma grande empresa de logística concorrente, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo presidente da empresa e fundador, em todas as publicações que eles fazem, eles colocam a frase, nós confiamos em Deus. E esta confiança em Deus tem demonstrado, através de tudo o que eles têm feito, de que Deus está verdadeiramente com eles. Por isso, saiba que Deus quer te usar executivo, Deus quer te usar profissionalmente, independentemente da ação que você está atuando. Deus quer te usar e Deus quer te prosperar. Por isso, expresse, nós confiamos em Deus e nós nos vamos ver nos próximos vídeos. Obrigado.